E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da Loja do Sol Automotivo e hoje eu vou dar algumas informações para vocês sobre os diferentes tipos de bobina simples e dupla e também seus diferentes valores de impedância que existem no mercado. Bom, o principal motivo para essas diferenças existirem, ou seja, das fábricas fazerem um único modelo com diferentes tipos de bobina é para aumentar as possibilidades de casamento desse modelo com os diversos tipos de modos amplificadores que existem no mercado onde o valor de impedância do alto-falante tem que bater exatamente com a impedância de saída do modo pois caso esses valores forem diferentes, você poderá ter perdas de potência e energia ou até mesmo danificar o seu modo amplificador. Uma informação muito importante é que ao utilizar dois ou mais alto-falantes, você pode ter esse valor final de impedância alterado para mais ou para menos. Isso vai ocorrer de acordo com o esquema de ligação que você fará entre eles. Então é extremamente importante você entender aí as ligações em paralelo, em série e em série paralelo para projetar a impedância final da ligação dos seus alto-falantes e escolher também a impedância correta do seu modo amplificador. Se você não sabe fazer isso, vou deixar o link para outro vídeo que ensina você a fazer aí os esquemas de ligações necessários para casar corretamente alto-falantes com modos amplificadores. Bom, se você já sabe isso, vamos ao assunto principal do vídeo. A bobina, de uma forma bem simples, é composta por uma forma cilíndrica, como se fosse um rolo e nela é enrolado um fio elétrico, onde temos o começo desse fio que vai se tornar o positivo desse alto-falante, ele começa a ser enrolado em forma de espiral e no fim do enrolamento, há alguns modelos que o fio sobe para fazer a ligação com a cordoalha, se tornando o fio negativo dela. Há outros modelos também, até mais comuns, que em vez desse fio subir para fazer a ligação direta com a cordoalha, começa-se uma segunda camada de enrolamento por cima da primeira. E no final dessa segunda camada, o fio pode subir para fazer a conexão com a cordoalha ou começar outras camadas, ou seja, uma bobina pode ter várias camadas dependendo do objetivo do alto-falante. Um tipo de bobina muito comum em subwoofers, por exemplo, é a bobina de quatro camadas, onde podemos diferenciá-la de um modelo de bobina dupla. Como assim? Na bobina dupla, no enrolamento da terceira camada, por exemplo, ao invés de utilizar o mesmo segmento de fio em comparação ao modelo de bobina simples, se finaliza a segunda com um polo negativo e começa-se essa terceira camada com outro polo positivo. Ou seja, metade do enrolamento dessa bobina, a camada 1 e 2, possui um polo positivo e negativo. E a outra metade, a camada 3 e 4, possui outro polo positivo e negativo. Bom, e essa forma diferente de construção de bobina não atere em nada o desempenho do alto-falante, já que o modelo de bobina dupla pode ter a mesma quantidade de camadas, o mesmo valor RMS e também a mesma impedância. A única coisa que pode confundir um pouco é a análise da descrição dos produtos, já que o modelo de bobina dupla pode ter impedâncias de 2 mais 2 em vez de 4 ohms e também potência de 200 mais 200 RMS em vez de 400 watts RMS. Bom, e os diferentes valores de impedâncias de alto-falantes? O que muda? Muda-se a grossura do fio e, consequentemente, a quantidade de voltas, ou seja, a quantidade de espirais que se dá no enrolamento. Em um modelo de alto-falante com impedância mais baixa, como por exemplo, de 2 ohms, esse fio é mais grosso e, consequentemente, o enrolamento tem menos voltas em torno da forma. E um alto-falante de impedância maior, como por exemplo, um de 8 ohms, tem um fio mais fino e mais enrolamentos nessa forma. E é por isso que podemos utilizar, por exemplo, fios de bitolas menores para alto-falantes que possuem impedância maior. Pois a própria bitola do fio do enrolamento já é menor em comparação ao de impedância mais baixa. Bom, e essa diferença é a mais perceptível entre um único modelo de alto-falante com essas duas opções. Isso acontece porque as fábricas já fazem os dois modelos para ficar bem parecidos e não ter muitas dúvidas com relação à sua utilização no dia a dia. Porém, por causa desse fio diferente utilizado no enrolamento, há algumas diferenças mínimas, como o exemplo que eu dei do alto-falante de 8 ohms. Por ter mais espirais no enrolamento, acaba aumentando a indutância. A indutância de uma bandeira bem simples é relacionada ao campo magnético da bobina. E com esse valor maior, você tem um som um pouco mais cristalino nas altas frequências e também um leve aumento na sensibilidade. Em contramão disso, pelo maior número de espirais, você aumenta um pouco o peso da bobina. E, ironicamente, diminuindo um pouco o desempenho nas altas frequências e diminuindo também a sensibilidade. Bom, quer dizer então que um acaba cancelando o outro? Depende. Na maioria dos casos, percebe-se um ganho de qualidade musical nas frequências mais altas em modelos de impedâncias maiores e uma sensibilidade um pouco mais elevada, ou seja, uma eficiência um pouco maior em alto-falantes de impedâncias mais baixas. Para ficar mais fácil de entender, podemos ver alguns exemplos de modelos de alto-falantes de uma fábrica que disponibilizou as duas medições de parâmetros para as opções de bobina disponível para o único modelo. E eu digo em sua maioria, pois dependendo da matéria-prima da forma em enrolamento e também em algumas características do conjunto mecânico e magnético do alto-falante acabam deixando essas diferenças tão mínimas que a grande maioria das fábricas prefere não divulgar os dados de bobinas diferentes para o mesmo modelo pois acaba confundindo principalmente as pessoas que vão montar pela primeira vez o seu sistema de som automotivo. Resumindo, como eu disse no começo do vídeo, mais importante que entender essas diferenças de bobina é casar a impedância do alto-falante com o seu módulo amplificador. Caso você for montar o seu sistema do zero, escolhendo além da impedância do alto-falante a impedância do módulo amplificador também, recomendo dar uma olhada nas especificações técnicas dele pois em alguns modelos, há diferenças interessantes na eficiência do amplificador que resultam em um menor consumo de baterias dependendo da impedância do modelo e isso pode ser importante para o seu sistema de som automotivo. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado caso tenha dúvidas, comentem no vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho